Prótese de glúteo O desejo das mulheres é ter um bumbum arredondado, com volume e formato agradável. Porém, a genética não beneficia a todas. A cirurgia de prótese de glúteo dá um novo formato e volume ao bumbum. Programe sua vida diária e social nos dias seguintes à cirurgia, respeitando os cuidados necessários. É importante que você esteja em boas condições de saúde para fazer a cirurgia. Na consulta médica, é realizada uma avaliação física completa e são solicitados exames laboratoriais. Algumas recomendações deverão ser seguidas antes da cirurgia. Informe ao seu médico os remédios que você usa normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Nos dias que antecedem à cirurgia, é aconselhável interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o fumo. Avise o médico em caso de gripe e indisposição antes da cirurgia. Oito horas antes, jejum absoluto de alimentos sólidos e de líquidos. O tempo da cirurgia, de internação e o tipo de anestesia serão informados pelo seu médico. O retorno às atividades normais e ao trabalho se dá em alguns dias. Outras recomendações específicas, relativas a cuidados com curativo, cicatrização, exposição solar e atividades esportivas serão dadas pelo seu médico. A paciência e os cuidados são fundamentais no pós-operatório. Ao longo de alguns meses, você poderá ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações são raras, devido ao preparo realizado no pré-operatório e os cuidados oferecidos durante e após a cirurgia. A cirurgia plástica é um dos caminhos para conquistar mais autoconfiança e melhorar sua qualidade de vida. Converse sobre suas expectativas com seu médico e veja o que realmente pode ser feito no seu caso, pois a perfeição não existe, porém os resultados valem a pena. Juntos, poderão discutir as técnicas cirúrgicas existentes e a mais indicada para o seu caso, pois há de se respeitar sempre a anatomia de cada pessoa. Não existe cirurgia plástica sem cicatrizes. Cada pessoa tem um processo de cicatrização diferente, que não depende do médico e sim do organismo. Você deve buscar o melhor resultado dentro da sua realidade, sem a expectativa de ficar parecido com alguém famoso ou que você admira. A região glútea tem sua projeção formada principalmente por tecido gorduroso e muscular, sendo o principal músculo o glúteo maior. Vamos ver agora como é realizada a gluteoplastia. É feita uma incisão vertical na parte superior do sulco interglúteo. A cicatriz fica totalmente escondida dentro do sulco entre as nádegas. Através da incisão, um médico alcança o músculo e então fará uma bolsa para acomodar a prótese. A prótese pode ser colocada sobre, abaixo ou dentro do músculo glúteo maior. O tamanho e o melhor formato da prótese deve ser escolhido junto ao seu médico. Ele indicará a prótese ideal para sua estrutura física e que atenda às suas expectativas. O resultado da gluteoplastia é facilmente visto após a cirurgia. Porém, o resultado mais definitivo e natural é observado após alguns meses. O uso de cintas compressivas pode ser indicado no pós-operatório dependendo de cada caso. O uso de dreno pode ser necessário para a remoção de líquidos que se formam abaixo da pele, facilitando a cicatrização e promovendo uma recuperação mais rápida. É importante manter a região bem higienizada, pela proximidade da incisão com uma região contaminada. Siga corretamente as orientações sobre o posicionamento para dormir e sentar.